Pois é, pois é. Deixa eu falar coisas assim, falando com a maior seriedade que um ser humano pode falar com o outro. Eu espero que não. Eu espero que o Brasil produza alternativas. Nós temos gente boa, nós temos governadores importantes do PT, nós temos o Flávio Dino, temos o Fernando Haddad, que pode se transformar em uma grande liderança nesse país. Eu espero que a gente crie alternativas, que não precise ser o Lula candidato outra vez, porque se eu sair daqui, eu vou completar 74 anos, dia 27 de outubro, preparo o presente para mim. Embora eu me sinta um jovem de 20 anos, eu vou ter 74 anos de idade. Eu brinco, para poder me enganar, eu brinco que vou viver 120 anos, porque a ciência diz que o cara que vai viver 120 anos já nasceu. E por que não eu? Eu sou tão bom, Deus gosta tanto de mim, então eu acho que não é seu. Mas eu espero que tenha gente nova. Eu espero que a gente seja capaz de produzir quadros e mais quadros. Eu me contento em ser um cabo eleitoral e viver tranquilo, vendo o Brasil ter um presidente que cuide desse povo. Só tem uma coisa para a gente fazer nesse país, é cuidar do povo. O povo brasileiro tem o direito, o direito de tomar café de manhã, de almoçar, de jantar, de trabalhar, de ter acesso à cultura, de poder descansar umas férias, de poder comprar um presente no Natal. É elementar. Quem está dizendo isso para vocês é um cara que foi ter o primeiro presente na sua vida com 17 anos de idade. Uma bicicleta velha que eu comprei, que a corrente quebrava cada duas pedaladas que eu dava. Eu ficava mais consertando a corrente do que andando. Então, essa sociedade, ela precisa viver. Um presidente que destampa a panela de pressão do ódio e deixa evaporar o ódio. Nós precisamos de paz, nós precisamos de tranquilidade, de harmonia. Esse país sempre foi um país alegre, um país harmônico. Hoje eu recebi informações aqui dentro que família não se reúne mais, que filho não vai mais almoçar na casa do pai, que irmão não se encontra mais com o irmão porque estão discordando da política. Não é para isso que a política foi feita. E não é no Brasil, é no mundo. É no mundo. Eu vi uma pesquisa esses dias que antigamente você perguntava para um republicano se ele deixava uma mulher casar, uma filha casar com o filho do democrata. Você tinha só 4% ou 5% que dizia não. Agora, a maioria diz não. Ou seja, virou uma pregação do ódio que eu não tinha conhecido na minha vida. Eu não tinha conhecido. Eu não tinha conhecido. Não tinha conhecido. Então, como é que você combate esse ódio? Fazendo guerra? Não. Eu acho que é distribuído você esse amor nesse país. É por isso que eu aqui dentro, veja, embora eu sou muito magoado e muito ofendido de estar aqui. Não pense que eu estou satisfeito aqui. Eu sei das mentiras, das sacanagens, das pilantrades que fizeram comigo. Sabe? Eu sei das mentiras que contaram no meu processo. Eu sei dos inquéritos mentirosos que fizeram contra mim. Mas eu estou aqui dentro. Eu durmo, eu almoço, eu janto. Outra pergunta, se o senhor receber a passagem para o regime domiciliar, o senhor já disse que o senhor não aceita. O senhor não aceita. O senhor faz o quê? Deixa eu te dizer uma coisa para mim. Isso é um tema polêmico, polêmico para alguns amigos meus, polêmico para a minha família. E você sabe que eu já disse que quero casar outra vez. Então, tem vários motivos aí, né? Tenho uma namorada e quer que eu saia, obviamente. Mas, deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho que fazer uma explicação. Dignidade e caráter, você não compra em shopping. Você não compra em supermercado. Você não compra na 25 de março. Você não compra. Você vai na rua que tem o melhor comércio nos Estados Unidos, você não encontra caráter para vender. Você não encontra dignidade. Isso você adquire na sua formação. E eu, graças a uma mulher chamada Dona Lindu, que nasceu e morreu analfabeta, eu aprendi a ter caráter e aprendi a saber o que é dignidade. Eu aprendi a andar de cabeça erguida. Então, eu não quero sair daqui com meia culpa. Eu quero sair daqui com 100% da minha inocência. Não diga assim, ah, vamos tirar o coitadinho que ele está velho. Não estou velho. Ah, vamos tirar o coitadinho porque vamos deixar ele em casa. Em casa, vamos deixar ele. Fica um velhinho lá em casa. Pode até tomar um isquizinho dele, mas ele vai receber gente controlada. Não vai poder dar entrevista. Vamos colocar uma tornozeleira nele. Não sou pombo. Coloque neles a tornozeleira. Então, eu só saio daqui. Eu sei que é duro para as minhas pessoas dizer isso, para as minhas netas, para os meus filhos, mas só saio daqui com 100% de inocência. E o maior prazer seria sair daqui e o Moro entrar no meu lugar. Ele é o Dallagnol. Porque quem recebe dinheiro do Estado, quem presta um concurso, quem está para servir a sociedade e faz a canalice, a bandidade que eles fizeram, eles não merecem estar soltos. Agora, eu espero que a Suprema Corte, em algum momento, tomada da sabedoria, sabe, de tanto estudo que as pessoas tiveram, lendo a Constituição, as pessoas façam um julgamento justo. Eu só quero isso. Só quero isso. Não se preocupem comigo aqui, que o coitadinho está sofrendo, não. Para mim é o seguinte, sair daqui, sem a minha inocência, é fazer como algum, sair como um rato. E eu não nasci para isso. Não nasci para isso. Eu prefiro estar aqui, de cabeça erguida, do que estar lá fora, como um verme. Não nasci para isso. Eu fiquei surpreso. Quando o Paulo fez a pergunta sobre sua candidatura em 2022, esperava que você fosse falar que é candidato sim. Fiquei surpreso pela sua resposta. Mas, imediatamente, me veio à mente a Cristina Kirchner. Vocês compõem essa geração que mudou a América Latina. E ela teve um gesto na Argentina, quando todo mundo esperava que ela fosse a candidata, ela foi para vice e colocou o Haddad, o Flávio Dino dele, o Alberto Fernandes, amigo do Papa, por sinal, colocou ele na frente, saiu como vice e vai ter um papel fundamental. Então, quero dizer isso, me lembrei imediatamente desse gesto da Cristina Kirchner. É que eu não posso passar para a sociedade a ideia pequena de que eu estou aqui esperando para ser candidato. Eu espero que, no período em que eu esteja aqui, esteja sendo germinado nessa sociedade, muita gente boa para se cacifar, para ser candidato a presidente. O país tem mais de 210 milhões de habitantes. O país é grande, o país pode. O que eu não posso dizer para você, se você jura na Bíblia que você não vai ser candidato, eu não posso. Porque eu não sei como é que eu saio daqui com saúde, eu não sei como é que vai estar a situação política, eu não sei qual é a importância que eu vou ter ou não. Mas, obviamente, que eu gostaria que esse país produzisse alternativas importantes. O fato de o PT ter lançado o Haddad, o fato de o Guilherme Bolo ser candidato, até o fato do Ciro ser candidato, eu acho bom para a democracia. O problema do Ciro é que ele não gosta dele mesmo. Para a ciência, aí é um problema dele que não vão conseguir resolver. Mas é um homem que eu considero um homem de bem, mas... Quando você fala que não pode jurar sobre a Bíblia que não vai ser candidato, já tem muita gente se alegrando. É porque eu não posso ficar aqui dentro com a minha cabeça, sabe, com a masturbação eleitoral, sabe? Não posso ficar, eu tenho que ficar aqui, sabe, tentando cuidar, sabe, da minha alma, do meu corpo, da minha cabeça, tentando incentivar a minha família a viver sem mim. Mas eu quero... Uma coisa que eu não abro mão é de ter força política. Eu sempre dizia no PT o seguinte, e no sindicato, quem quiser vir para o meu lugar, só tem um jeito, é trabalhar mais do que eu. Porque quando eu sair daqui, o Moro se prepare, o Dallaiol se prepare, o Bolsonaro se prepare, porque eu vou para a rua. E vou conversar com o povo brasileiro. Vou discutir. Eu sei que é um trabalho árduo para convencer o povo de muitas coisas. Eu tenho quantas horas de jornal nacional dizendo que eu sou bandido e dizendo que o Moro é mocinho. O que eles ficam muito, sabe, nervosos é como é que eles não conseguiram destruir o Lula ainda. E não vão destruir porque o Lula não é o Lula, eu já falei para eles. O Lula representa uma ideia de ascensão que esse povo...